É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança em mim É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança em mim Toda a terra canta a mim, bendizendo Salvador Que beleza e fez venido, um exemplo de amor É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança em mim É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança em mim Uma estrela diferente, o eterno dominou Foi Jesus como a mente, a nós tudo se valorou É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança em mim É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança em mim Nasceu pobre sem palácio, este reino trouxe o bem É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança em mim É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança em mim É Natal de Jesus, festa de alegria, esperança em mim